Música Oi, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje Deixa eu ver que eu tô me abaixando aqui Que hoje tá bem pra baixo O vídeo de hoje é uma coisa que eu devia ver pra vocês Há muito tempo Que é a resenha Do creme de pentear da seda Boom 1kg Eu tive no evento deles Até tem um vlog aqui no canal E lá eu recebi Um dos cremes, né? Que tem um volumão, o definição e transição E a gente recebeu Um de 1kg E hoje eu vim falar sobre ele, gente Que é um creme, que eu já vou adiantar pra vocês Que é maravilhoso Gente, eu vou mostrar pra vocês a embalagem Do seda, que é essa Tem o de 500g Que eu acho que vem aqui, né? Que é a metade E o que é Aquele de creme mesmo Que é 300g Eu acho que é alguma coisa assim Esse aqui eu acho super legal porque ele tem um cachômetro Além de ficar 72 horas perfumado Do seu cabelo Do seu cabelo E dá um Um bom Um caminho pra quem Não entende sobre cachos Pra quem ainda tá Começando a A entrar nesse mundo, né? De cachadas E aqui fala sobre Sobre como O que ele faz No seu cabelo E etc Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês Que é bem interessante É isso daqui Que ele dá uma dica De como deixar seu cabelo Com volume Com você aplicando o creme E depois passando Pintigrafo e tal Ele dá uma dica muito boa Eu acho bem válida Vocês olharem Gente, ele deixa Essa coisa maravilhosa Que está no cabelo Além de deixar seu cabelo Super soltinho Super Ó E dá um volume Assim, bem natural Porque vocês sabem Que o meu cabelo É bem difícil de dar volume E eu achei que o volume Que ele dá no meu cabelo É muito natural E é um volume Bom É um volume bonito Porque Tem aqueles volumes Que o cabelo Fica sem forma Fica feio Feio pra caralho Vamos ser realistas E ó Como já dito Gente, ele deixa 72 horas perfumado No cabelo E Olha O tanto que eu já usei Gente, eu já usei Mais do que a metade Desse creme Ó Ele rende Muito Porque o meu cabelo É muito E pra ele ficar bonito Definido Com o volume Ou o que eu quiser Eu tenho que colocar Bastante creme Se eu colocar pouco creme Não dá muito certo Não dá muito certo Nunca deu Não vai ser hoje Que vai dar E então Eu tenho que colocar bastante E ele, gente Me salva demais Além de ser um creme Que rende Vem muito Porque Essa é a novidade deles É um quilo Gente Um quilo de creme Vocês tem noção Do que é isso Então Pra ser um quilo Tem que ser um creme bom Porque tem que valer a pena Você ter um pote Desse cheio Em casa Se não valer a pena Não dá pra ter Então é uma dica É bem legal E eu vou falar Sobre o que ele tem O que ele oferece Que é o depantenol E o óleo de Macadamia Valeu Gente O depantenol Como todo mundo sabe Ele engata o cabelo Deixa o cabelo Mais bonitinho Eu assim Nunca cheguei a testar O depantenol Puro No cabelo Porque tem o Aquele Esplayzinho Eu acho que é um esplayzinho Que ele é Puro, né Então nunca cheguei a testar Uma hidratação De depantenol Mas Sempre ouvi falar Muito bem E A maioria das coisas Que a gente usa Geralmente vai depantenol Então Eu acho que Dá pra ser maravilhoso Tem coisas que deixam Nosso cabelo Muito lindo Então Já aprovado Já o óleo Eu já usei muito Esse óleo Esse óleo é maravilhoso Então Acho que é uma mistura Que Que é pra salvar O seu cabelo Porque a gente Geralmente A gente pensa em salvar O cabelo Na hora da hidratação Na hora do shampoo Na hora do condicionador Mas nunca pensa Que um creme de penteal Que vai finalizar O seu cabelo É Que pode ajudar A hidratar também, né E é isso, gente Que esse creme lindo Maravilhoso faz É O que eu tenho mais Pra falar pra vocês Gente Além dele ter Esse creme Bonito Bom Maravilhoso Pra cabelos Que quer volume Ele tem pra transição E pra quem Não tem muita definição Nos cachos Tá bom No meu caso Não é isso É mais volume mesmo Porque da transição Eu já passei E definição A gente não precisa conversar Então Eu só preciso mesmo De volume E é o que propõe Esse Esse lindo creminho Maravilhoso Da minha vida Então Pra quem quer mais volume Eu também indico Gente Transição Eu vou deixar Até o link Aqui da minha amiga Que eu acho Que ela fez Sobre o de transição Eu acho Super válido Qualquer pessoa Comprar o de transição Seja ela Que tem o cabelo Já Que já passou Pela transição Que já acabou A transição Que só quer dar Um voluminho Uma definição Porque creminho Pra transição Deixa o cabelo Super hidratado Super definido E qualquer Eu acho Que qualquer Linha desse Seja a definição Ou a transição Dele Dá a definição No cabelo E ele mesmo Aqui promete A definição Definição Aqui ó Ele promete A definição E ele cumpre Essa definição Além de na hora Que você vai passar No cabelo E tal Assim Você sente ele Bem soltinho Aqui ó Ó Ele fica bem soltinho Bem maleável Além de ficar cheiroso Se vocês querem mais Fica solto Brilhoso Gente Fica brilhoso Eu sinto meu cabelo Bem brilhoso Por mais que ele Que eu tenha acabado De pintar Ou alguma coisa Do tipo Eu já vejo Uma diferença enorme Na hora que eu faço Esse creme Juro pra vocês Então além dele Ajudar nessa Propulsão Do nosso volume Ele vai deixar Os nossos cachos Hidratados também Sem precisar Tirar o creme Que é maravilhoso Então você tem Várias coisas E um creme só Você tem um creme Que ingrata Um creme Que te deixa O cabelo Volumoso Brilhoso Voluntinho Além de ter Mil proporções Que deixa O seu cabelo Maravilhoso Gente Então gente É minha dica Minha dica Bem rápida Porque é uma dica Do dia a dia Ai eu esqueci De mais uma coisinha Ele Como ele é de um quilo Então é um creme Que rende muito Então é um creme Que vale a pena Você investir Porque vai render É um creme bom É um creme ótimo E eu tenho certeza Que os outros A transição Ou definição Deve ser A mesma proporção De creme Entendeu? Eu vou deixar Para vocês aqui embaixo Acho que eu já falei isso Mas vou repetir Vou deixar para vocês Aqui embaixo O link De uma amiga minha Ela fez sobre o transição Então eu acho legal Vocês pegarem Essas duas partes Tipo O meu volume O dela A transição E se eu achar Alguma amiga minha Que fez sobre definição Pode ter certeza Que eu vou deixar Aqui embaixo Também para vocês Para vocês não perderem E ver tudo Tudo, tudo, tudo Porque é legal Você saber Já de tudo De uma vez E o que você gostar mais O que seu cabelo Precisa mais Você já vai lá E Tá bom? Então é isso Espero muito Que vocês tenham gostado Dessa dica rápida Fácil E muito do nosso dia a dia Um grande beijo E até a próxima Tchau